Tu pisa, pisa, e cada vez que você pisa, eu me apaixono mais ainda Você só pensa em grana, só vai pra cama, pisando interesse, tá, tá Depois que diz que me ama, e as suas façãs, eu vou me iludindo, pensa amor Eu sei que pra você, não sou criança, te vejo como amor, você é um negócio Eu sei que pra você, não sou criança, mesmo sabendo que é mentira, eu gosto Eu pago tudo pra te ter, e apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter, e apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo Eu pago tudo pra te ter, e apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter, e apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo Você só pensa em grana, só vai pra cama, visando interesse total Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter, e apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta desse mundo Eu pago tudo pra te ter, e apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter, e apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver, mesmo sabendo que você é a mais puta do mundo Receba seu kit ilusão, da violência Kit De Oliveira Produções Ela mexe comigo mexendo na cama Tem malícia até no sorriso, me fala como é que não gama Conhece ela botando a minha vida de cabeça pra baixo Que malandro não vira menino com esse rebolado Foda é de fuder com essa mina É que ela não se apega, só pega E ela não faz doce, faz gostoso Me prende sentando, mas me deixa solta Ela não deixa louco, desão lá no alto É roubar minha postura e me deixa sempre querendo de novo E ela não faz doce, faz gostoso Me prende sentando, mas me deixa solta Ela não deixa louco, desão lá no alto É roubar minha postura e me deixa sempre querendo de novo Sexo é igual comida Todo mundo sabe fazer, mas nem todo mundo faz gostoso Receba seu kit ilusão Pensa ela botando a minha vida de cabeça pra baixo Que malandro não vira menino com esse rebolado Foda é de fuder com essa mina É que ela não se apega, só pega E ela não faz doce, faz gostoso Me prende sentando, mas me deixa solta Ela não deixa louco, desão lá no alto É roubar minha postura e me deixa sempre querendo de novo E ela não faz doce, faz gostoso Me prende sentando, mas me deixa solta Ela não deixa louco Desão lá no alto É roubar minha postura e me deixa sempre querendo de novo Venha receber seu kit ilusão Kit ilusão Estilo magnata, firma milionária Pisante, Nike, gel, na pista tô de ferrada Pra que guardar dinheiro? Se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo, a minha firma é milionária Kit ilusão, da firma milionária Pisante, Nike, gel, na pista tô de ferrada Pra que guardar dinheiro? Se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo, a minha firma é milionária Imbadindo os baile, quem conhece cola junto Só camarote, vipo e o estilo de próteto No ponso, anti-braque, cordão 18 quilate O traje é lançamento, escute o motor das nave O cheiro de perfume, exalando a sensação Eu tô roubando a cena, no meio da multidão E no final da noite ela pergunta qual vai ser Vamos pra minha mansão, vou te mostrar o meu poder Suíte, control, massagem previdencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal E aproveita a noite, escuta o que eu vou te dizer Mulher, por uma noite tem muitas como você Estilo magnata, firma milionária Pisante, Nike, gel, na pista tô de ferrada Pra que guardar dinheiro? Se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo, a minha firma é milionária Estilo magnata, firma milionária Pisante, Nike, gel, na pista tô de ferrada Pra que guardar dinheiro? Se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo, a minha firma é milionária Cheiro de perfume, exalando a sensação Eu tô roubando a cena, no meio da multidão E no final da noite, escuta o que eu vou te dizer Mulher, por uma noite tem muitas como você Suíte, control, massagem previdencial Ela postando foto no Instagram pro pessoal E aproveita a noite, escuta o que eu vou te dizer Mulher, por uma noite tem muitas como você Estilo magnata, firma milionária Pisante, Nike, gel, na pista tô de ferrada Pra que guardar dinheiro? Se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo, a minha firma é milionária Que ilusão Firma milionária Pisante, Nike, gel, na pista tô de ferrada Pra que guardar dinheiro? Se eu morrer não levo nada Por isso eu gasto mesmo, a minha firma é milionária Que eu me vejo a produção Que tipo, de um jeito, de ferro Eu mudei de planos Eu vou mandar pra brincar Um iPhone 16 Pro Max pra você, filha Perceba seu kit ilusão E amor, eu quero te bancar Eu quero ostentar Eu quero é gastar Agarrar, eu quero arrochar Eu quero é beijar Eu quero é te amar E amor, eu quero te bancar Eu quero ostentar Hoje eu quero é gastar Agarrar, eu quero arrochar Quero é beijar Quero é te amar E vem ordinária Vem sentir minha conta bancária A noite é toda nossa Minha barca é uma Ferrari Tenho ouro, dólar Eu tenho tudo, filha Joga tudo pra cima Que chegou a kit ilusão E amor, eu quero te bancar Eu quero ostentar Hoje eu quero é gastar Agarrar, eu quero arrochar Eu quero é beijar Quero é te amar E amor, eu quero ostentar Quero é gastar Hoje eu quero é te amar Agarrar, eu quero arrochar Quero é beijar Quero é te amar Além do iPhone 16 pro Max Eu vou te dar outros mimos Ai que loucura Receba seu kit ilusão Tão estourado Tão estourado Tão estourado De Ferrari mil e cem Só com a nega do lado E fecha na piscina Dia e noite Sem parar Sem parar E as nega Ela não para de arrochar E as notas de cem É coisa do passado E as notas de cem É coisa do passado Na minha carteira É só cartão ilimitado E as notas de cem É coisa do passado Na minha carteira É só cartão ilimitado E amor, eu quero ostentar Quero é gastar Hoje eu quero é te amar Como eu cismei Vou te levar pra minha mansão E minha fazenda Vou te dar O manga lá na vida Só galopando Receba seu kit ilusão É muita ilusão Pra um kit só De Oliveira Produções Quem gosta de iludir O dia será iludido É por isso que eu falo Receba seu kit ilusão Olha que namora pra quê Tenho namorada E o nome dela é Fá Com ela que eu vou casar É meu amor Sei que ela me ama Agora é todo dia Mulher na minha mão E namora pra quê Tenho namorada E o nome dela é Fá Com ela que eu vou casar É meu amor Sei que ela me ama Agora é todo dia Mulher na minha mão Eu saio todo dia Vou pra onde eu quiser Sou fiel Sou fiel e ela está Onde eu estiver Com ela eu sou feliz Não troco por nenhuma mulher Vou vivendo com ela E seja o que Deus quiser E namora pra quê? Já tenho namorada E o nome dela é Fá Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Agora é todo dia Mulher na minha cama Ai, você se apaixonou rápido demais E se eu nasci o kit ilusão Novinha Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama Eu sei que ela me ama Agora é todo dia Mulher na minha cama Ô, novinha Não me iluda não Porque amanhã Você será apenas um sonho E se eu nasci o kit ilusão E namora pra quê Já tenho namorada E o nome dela é Fá Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama E agora é todo dia Mulher na minha cama E namora pra quê? Já tenho namorada E o nome dela é Fá Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama E agora é todo dia Mulher na minha cama Não confunda as bolas Mulher na minha cama Não confunda as bolas Não confunda as bolas Não confunda as bolas Não confunda as bolas E todo arrumado De novo aí eu paro de dançar Vagabundo Depois que eu pego eu sumo Confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo Depois que eu pego eu sumo Confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Eu pego e sumo Sabe como é né Gente ilusão Jovemira Produção E todo arrumado Cheio de má intenção Estilo magnático Daí na pegação Tá tudo num esquema Pra não deixar nem um rato O alvo é certeiro Só as top do pedaço E depois da balada Rola aquela filhazinha Só selecionada Pra curtir minha festinha E quando ela começa Perdi o meu celular Daí me vê de novo Aí eu paro de dançar Fijo que vou no banheiro Espera aí que eu já volto Tô rocha de sumiço E eu sumo do mapa Sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo Depois que eu pego eu sumo Confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo Depois que eu pego eu sumo Confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho E eu sou mesmo vagabundo Depois que eu pego eu sumo Confesso eu não mudo Eu sou estilo gaspazinho Sou mesmo vagabundo Depois que eu pego eu sumo Confesso, eu não mudo, eu sou estilo cascazinho Eu peguei e sumi, talvez eu pegue e fico E Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer Ai, caraca, que mina maluca Ela quica com bunda, quica com bunda Ela quica com bunda, eu quero ver delícia, quero ver gostosa Ai caraca, quero ver se tu aguenta Vai, senta Senta, senta, senta Você vai ser minha Mariazinha Apenas por meia hora no avião Receba seu kit ilusão Maria, Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria, Mariazinha, tô querendo Vou botar você no colo e vou fazer Ai caraca, que mina maluca Ela quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda E ai caraca, quero ver se tu aguenta vai Então senta Gostosa Vai E senta, senta, senta E senta, senta, senta Ai caraca, que mina maluca Ela quica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda Gostosa vai Quica com a bunda, quica com a bunda Fica com a bunda, quica com a bunda, quica com a bunda Eu tô precisando de férias E férias Saí com a galera Viver de uísque já E tô minha aventura Ninguém me segura E de segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo seis da manhã Vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos me chamam pro bar Eu vou jogar tudo pro alto porque eu quero a diversão Eu tô precisando de férias E férias Saí com a galera Viver de uísque já E tô minha aventura Ninguém me segura Eu tô precisando de férias E férias Saí com a galera Viver de uísque já E tô minha aventura Ninguém me segura A vida é uma loucura É farra hoje Farra amanhã Farra pra sempre Esse é o mais seu kit ilusão De um jeito diferente E de segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo seis da manhã Eu vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão E meus amigos me chamam pro bar Eu vou jogar tudo pro alto de Vai quebra Eu tô precisando de férias E férias Saí com a galera Viver de uísque já E tô minha aventura E eu tô precisando de férias E férias Saí com a galera Viver de uísque já E tô minha aventura Ninguém me segura É muita testa oleosa Se achando mente brilhante Eu sou a kit de coração Kit Ilusão Melodir Calma meu anjo Onde você faz curso Eu dou aula Esse é o nosso kit ilusão De Ferrari ela vai De Banshee que muito mais Passear de atinho e dar rolé Porto vai e vai Vestilho cheio que eu sou Teu mais de um amor De Oliveira tá portando Hoje eu tô que tô Quero deixar um colo em mim Pode vir que eu tô aqui Eu sou o sacramento Ela aspira no negão aqui Vou te mostrar como tem que ser Vou te levar pra minha mansão E hoje eu vou te enlouquecer Te mostrar como tem que ser Te mostrar como tem que ser Eu sou o sacramento E hoje eu vou te enlouquecer Te mostrar Vou te mostrar como tem que ser E hoje eu vou te enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser Como tem que ser Eu sou o sacramento E hoje eu vou te enlouquecer Melhor viver na farra Do que viver de ilusão Vai perguntar de Oliveira Que tipo Que tipo De Ferrari ela vai De Banshee que muito mais Passear de atinho e dar rolé Porto vai e vai Vestilho cheio que eu sou Teu mais de um amor De Oliveira tá portando Hoje eu tô que tô Quero deixar então cola em mim Pode vir que eu tô aqui Eu sou o sacramento E ela vira no negão aqui Vou te mostrar como tem que ser Vou te levar pra minha mansão E hoje eu vou te enlouquecer Te mostrar como tem que ser Te mostrar como tem que ser Eu sou o sacramento E hoje eu vou te enlouquecer Ai que delícia Eu te mostro vai Não é que eu vou te dar Seu kit ilusão Delícia Vou te mostrar como tem que ser Vou te mostrar como tem que ser Eu sou o sacramento E hoje eu vou te enlouquecer Eu já te falei Do curto Não existe eu te ver o surto Que essa gata viu em mim Talvez meu charme Ou então a minha nave No ar e tomassagem Porque ela quis se divertir Tô numa vibe Hoje eu tô suave e brate Vem com nós curtir uma vibe Convidei foi só a sócia Não sei se não A gente Lindo da menina Que chega e vem Hipnotiza Bonita e sensual Do jeito que os moleque espiram Linda menina Que chega e vem Roubando a cena É calcada A tarde Essa mina é problema Linda menina Que chega e vem Hipnotiza Bonita e sensual Do jeito que os moleque piram Linda menina Que chega e vem Roubando a cena É calcada Tá de hoje, essa mina é problema Eu sou a Kit, bebê Jolivera Produções Vem na contenção Estourei logo um chandão Me guiei por dar na mão O que ela quis se divertir Mas que abençoa Ela de vestido curto Não existe, eu tive um surto Que essa gata viu em mim Talvez meu charme Ou então a minha nave No ar e dou massagem O que ela quer se divertir Tô numa vibe Hoje eu tô suave e brate Vem com nós, curte uma vibe Convidei, foi só a sócia, a light Linda menina que chega e vem Infantizar Bonita e sensual Do jeito que os moleques piram Linda menina que chega e vem Roubando a cena É calcada, tá de olho Essa mina é problema Linda menina que chega e vem Infantizar Bonita e sensual Do jeito que os moleques piram Linda menina que chega e vem Roubando a cena É calcada, tá de olho Essa mina é problema Eu sou a Kit Ilusão, bebê Kit Ilusão De Oliveira Produções Essa eu gosto muito Ai que mexe com meu coraçãozinho E claro, o de vocês também E sema, sou Kit Ilusão Com a doce agachanando Com a sacolinha de supermercado Com a doce cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro E eu vinha te amar do mesmo jeito Falando fluentemente umas três minhas Vou cheia de sotaque do interior E acorda sorrindo com um bonde Ou com cara fechada com um mau humor Risote, camarão, rio, um tinto Ou um dogão que vende de brinde Um refeio Não mudaria o que eu sinto curtir E o ganhador da loteria Chama o que tem sorte Surtudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Solta a voz Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Eu só tenho uma coisa a dizer Você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Eu só tenho uma coisa a dizer Você Você De um jeito diferente Alô, Davi Pires Escancara, filho É o sacramento na voz É o sacramento na voz Com a bolsa da chanel no braço Com uma sacolinha de supermercado Com doce cabana no pé Ou até mesmo Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu Eu ia te amar Do mesmo jeito Falando fortemente umas três minhas Ou cheia de sotaque do império E acorda sorrindo E acorda sorrindo com um bom dia Ou com cara fechada de um mau humor Esconde o camarão Vê o tinto Ou o dogão que vende de brinde um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria Achando que tem sorte Surtudo sou eu Sete bilhões de pessoas do mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor Só tem uma coisa a dizer Você É aqui te beber Esse verão é nosso É verão 2024 Tá na porta Você vai choque de ilusão Hoje eu vou sair pra te superar E a galera de feira de Santana gosta vai E joga a mão pra cima Da lá pra cá É o sacramento na voz Quebra E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá por queima e pronto pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de embarrar você Aí tu chegando pra sono daquelejeitinho Acerto o canto da minha boca de um peito extraordinário Safaa Safadinho Safa Safadinho Aí tu chegando pra sono daquelesjeitinho Acerto o canto da minha boca de um peito asz Safa Safadinho Safa E porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha boca Pô, 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 amor, assim tu me complica Olho até no reverso da superação pra cama repetida E porra amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu, tira a mão da minha nuca Pô, 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 amor, assim tu me complica Olho até no reverso da superação da cama repetida E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro clima e pronto pra beijar E eu vou tacar fogo nesse rolê Foi o que eu disse antes de embarcar você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerto o canto da minha boca dando dois beijinhos Safar, safaradinho, safar, safaradinho Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerto o canto da minha boca dando dois beijinhos Safar, safaradinho, safar, safar E porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha boca Porra, amor, assim tu me complica Olha eu dando um revés da superação pra cama repetida E porra, amor, assim tu não me ajuda Tira a boca da minha, seu corpo do meu Tira a mão da minha boca Porra, amor, assim tu me complica Olha eu dando um revés da superação pra cama repetida Ai que delícia! Eu dou o revés da cama repetida, eu gosto muito O importante é amar, amar com carinho Receba sua kit ilusão de um jeito diferente O que é sucesso? A gente toca Música daqui de ilusão Alô, Davi Pirete Quebra, quebra, quebra E calma amor, calma amor Esse teu beijo molhado só foi Tô doidão, tô doidão Foi tão bom Tão gostosinho, mas falta um Falta um, levantei Disse love no teu sentadão Sentado e não caminhar Desse love no teu sentadão Receba sua kit ilusão, delícia Quebra, quebra, quebra Eu te falei Falta um, dois, três A vida não é loucura Só Joga baixo pra galera, canta aí Canta aí, vai, vai E calma amor E desse teu beijo molhado só foi Tô doidão, tô doidão Foi tão bom Tão gostosinho, mas falta um Falta um, levantei Disse love no teu sentadão Sentado e não caminhar Sem mais sua kit ilusão Quebra, quebra Busca quer sucesso Calma amor Calma, calma Busca quer sucesso Com a minha voz Busca da kit ilusão De um jeito diferente A galera aprendeu, a galera é diferente Santana, Tarantins, Minas Gerais Vai cantar comigo aí Canta comigo aí Vai, vai, vai E calma amor E nesse teu beijo molhado só foi Tô doidão Foi tão bom Tão gostosinho, mas falta um Levantei, disse a love Vai Quebra Calma amor Calma amor E nesse teu beijo molhado só foi Tô doidão Sempre dizendo Calma amor Calma amor Calma amor Receba seu kit ilusão De um jeito diferente E ela vem toda no fim de pulseira da Pandora Tirando meia hora na cara das invejadas Pro festa ela nem posa, mas sabe que é gostosa Vai delícia, vai, vai Mas o problema é que essa morena da Pandora E no meu sistema, coração curtou, se coitou E até faz eu repensar no meu lema De sempre com 9,99% de poço de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela eu tô donado O pior que eu perco é tudo Dilema que tá tirando meu sono A razão grita que não, mas meu coração tançou Meu lema é zero apego, mas tá pedindo um arrego Basta só lembrar dos beijos com gostoso de quero mais E ela chegou de um jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico, e agora o que é que faz? Coração de maluqueiro, rodou nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado, nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração otário Que se ilude bem mais fácil do que a mente do cara Receba seu kit ilusão Pra dar pane no seu sistema Kit ilusão Ordena Ordena Receba seu kit ilusão E ela vem toda no feed De novo, de novo, de bolso, de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela eu tô donado E o pior que eu perco é tudo Dilema que tá tirando meu sono A razão grita que não, mas meu coração tançou E ela chegou de um jeito, desconfigurou inteiro Esse meu psicológico, e agora o que é que faz? Eu tô procurando em você O que tá faltando a tempo Receba seu kit ilusão Procurei Te encontrei Meu amor Minha cara metade Te entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Canta aí, canta aí, canta aí Vai, vai Sou o pássaro Quer ser meu pássaro Procuro entender Por quê Sem você já não dormo Nem sem voar Sonha Solta a voz do peito E canta aí, canta aí E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu choro Todo dia eu amo Só você Só você Só vocês, delícia E vai valer a pena Mudar essa cena E vencer o teu Amo o tempo inteiro Só você Procurei Ai que vida é uma loucura Eu amo muito É o sacramento No comando De um jeito Diferente Feira, canta aí Canta aí Procurei E aí Meu amor Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade A minha verdade Sou pássaro Luto Quer ser meu par Procuro entender Porquê Porquê Sem você Já não E nem sei voar A galera de Férias em Santana E toda a região Canta aí Canta aí Vai, vai, vai E todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu choro Todo dia eu amo O quê? Só vocês Minha velhice E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É pra bater no paredão Que te ilusão Com muita emoção Esse verão é nosso Beijo 2024 Tá na porta Quebra Todo mundo falou Que o nosso amor E era pra juros demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que quer o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo É bom E é musicão Essa é pra bater No paredão Abra mal escancara Chegou aqui de ilusão De um jeito Diferente Quer qualidade? DPK Estúdio Davi Piret Você me deu banho de ilusão Jogou água fria no meu coração E levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Te mandar pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Veja minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é isso Que tu sabe fazer Me dá prazer Só que é isso Que tu sabe fazer Você ama seu kit É com imenso prazer que eu vou chamar ela Ana Clara A top do momento Valeu Robert Kit ilusão Então me usa vai Você me deu um banho de ilusão Jogou água fria no meu coração Jogou água fria no meu coração Me levou além das nuvens Só não me avisou que eu ia cair no chão Dá vontade de te bloquear Eu ia te mandar pra aquele lugar Pra você não me machucar Mas eu não posso Nem quero evitar Então me usa Rasga minha blusa Veja minha nuca Pode morder Então me usa Rasga minha blusa Faz o que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso Que você sabe fazer Me dá prazer Já que é só isso Que você sabe fazer Valeu Robert Tamo junto viu Que honra Receba seu kit ilusão Kit ilusão E Rana Clara Junto e misturado E você está me dando umas olhadas E deixando a minha cabeça Meu puta que pariu E o pior que nem sei nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jeitinho Cê tá tomando Não fez delirar Será que cê Deixa eu participar Deixa eu participar Kit ilusão E ô vontade De ser esse canudinho Mata Só sei que bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa linda passando E ô vontade De ser esse canudinho Mata Só sei que bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa linda passando Dois E você está me dando umas olhadas E deixando a minha cabeça E deixando a minha cabeça Meu puta que pariu E o pior que nem sei nem disfarça Tem maldade na tua cara Não vou chegar Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse jeitinho Cê tá tomando Não fez delirar Será que cê Deixa eu participar Kit ilusão E ô vontade De ser esse canudinho Mata Só sei que bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa linda Delícia E ô vontade De ser esse canudinho Mata Só sei que bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa linda passando Ô vontade De ser esse canudinho Só sei que bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa linda passando Ô vontade Ô vontade De ser esse canudinho Mata Só sei que bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai essa linda passando Em mim Receba Receba Su kit ilusão Eu vou beber tudo De canudinho filha Ai que loucura O sacra gosta muito Receba Receba Su kit ilusão Ilusão Provinão Provinão A lei Atualiza É o sacramento no comando Que tipo Ilusão Não prometi Não prometi Que ia dar certo Que mesmo assim Pega a chave Pega a chave da nave Tem nossa sorte Diz que quer sumir Como eu vi Lá da queda Sorri Não pôr nada E a melhor parte É a parte Que não tem fim Às vezes Acordo estressado Às vezes Estarado Estarado Tô lá Preparou chá Só pra te ver sorrir Comprei Um áudio Blindado São Paulo Tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Receba Su kit ilusão Receba Su kit ilusão Não prometi Não prometi Que ia dar certo E mesmo assim Você acreditou Me deu a mão Me deu um sorriso E disse Aonde você for Eu vou Meu bem Quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que você é mais Que tem uma vida Cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Como eu vi Lá da queda Sorri no tornado A melhor parte É que nós Não tem fim Às vezes Acorda estressado Às vezes Estarado Vou lá Preparou chá Só pra te ver sorrir Comprei um áudio blindado São Paulo Tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir E preta Quando lembra das tretas Na primeira gaveta Tem nossa sorte Toda parte Do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois da belineta Vermelho sangue Eu de toque Você de jaqueta Rasgando a cidade toda Na madrugada Que tipo Na marcha lenta E a vida Sempre acelerada Mas ela é mó bagunça Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade De verdade Nós vai fazer no modo arde Bota tudo Bota tudo Bota tudo Bota com vontade Na brisa Sem fazer alarde Que te ilusão Só tem menino selvagem Quem te maceta Quem te maceta sem massagem Fica aqui Nós gosta que nós não tem piedade Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo arde Bota tudo, bota tudo Bota com vontade Na brisa Na brisa sem fazer alarde Na brisa sem fazer alarde Que te ilusão Só tem menino selvagem E esse é a maçã Que te ilusão Canta aí Vai, vai Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo arde Bota tudo Bota tudo Bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Que te ilusão Só tem menino selvagem Quem te maceta sem massagem Fica aqui Nós gosta que nós não tem piedade Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo arde Bota tudo Bota tudo Bota com vontade E esse é o maçã Que te ilusão É a tropa da que te ilusão De um jeito diferente De Oliveira Produções E esse é o maçã Que te ilusão É a tropa da que te ilusão Obrigado.